Já estou sabendo que você reclama para os seus parentes Que a sua vida não parece vida, é um mártir eterno Acho muito estranho que você de mim faça tal juízo Se o nosso lar não é um paraíso, está muito longe de ser o inferno Sei que seu desejo é viver liberta igual um passarinho Que vai e que volta pra onde quiser, num bater de asas Sua pretensão é de ser mulher livre, não comprometida E prefere ser dona da sua vida, e não simplesmente ser dona de casa Se você pretende viver sempre livre, igual uma ave Sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar a sua vontade Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bala Vou deixar aberta a porta da gaiola Pra você voar em plena liberdade Se você pretende viver sempre livre, igual uma ave Sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar a sua vontade Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bala Vou deixar aberta a porta da gaiola Pra você voar em plena liberdade